Fala aí pessoal, aqui é o Venixtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E eu tenho uma grande satisfação pra dizer pra vocês Apareceu na minha loja a maldita bandida, que era a única carta que eu não tenho ainda E nós já vamos comprar a bandida, 3 cartas, vamos colocá-la no nível 2 Vamos fazer a batalha com ela, montar um deck com a bandida Vamos ver o que vai dar, eu tenho outra bandida que tá aqui no escritório com a gente Cadê? Olha lá, olha lá a mão da bandida lá atrás, olha lá, olha lá É dúvida, não é bandida não, é pecado Beleza, vamos entrar aqui no jogo agora galera Vocês estão vendo aqui, temos a carta lendária bandida E ela custa 240 mil de ouro galera Eu queria 10% disso de like, 24 mil likes pra 240 mil de ouro A gente vai gastar mais porque a gente vai ter que upar ela É, a gente vai gastar mais Eu queria, mas eu queria chegar galera Se puderem deixa like aí, por favor Eu tô pedindo porque quando não peço a galera não dá também Maldito, não custa nada, só plip Um likezinho porque o like ele ajuda muito na divulgação A galera pergunta Ah tio Verão, tu ganha dinheiro com like? Não, o like não dá dinheiro nenhum Mas ele ajuda muito, muito, muito na divulgação Porque geralmente a pessoa tem a conta relacionada com o Twitter E o que tu dá like aqui vai lá pro Twitter também Isso é muito bom Então se você não deu seu like ainda, dá seu like aqui agora pra ajudar o tio Verão Beleza galera, vamos comprar aqui a nossa bandida Três cartas, 240 mil de ouro 10.355 de gemas galera Beleza, compramos a bandida toda Cara, eu vou upar a bandida primeiro E depois vou comprar aqui 50 cartas da mosqueteira Porque eu quero colocar essa nossa mosqueteira nível 10 Por que galera? Eu sou nível 12 Mas as minhas cartas raras é tudo nível 9 Tem nível 10 aí que tem carta rara maior que... Mais forte do que eu Bom, então vamos vindo aqui Vamos pegar a bandida Já vamos colocar a nível 2 Cadê a bandida? Acabei de bloquear Que coisa maravilhosa Maravilhosa 5 mil A bandida corre para o alvo Começa um ataque poderoso enquanto corre Ninguém pode tocá-la A máscara protege sua identidade E dá a elas uns pontinhos estes Dá pra criar uma história maneira com essa bandida Pra gente descobrir quem é essa bandida Que a máscara protege Bom, ela vai ganhar 75 pontos de vida Ela não vai morrer pra bola de fogo nível 10 A minha bola de fogo é nível 9 Olha a triste história do Venom Ela não vai morrer pra bola de fogo nível 10 E ela vai dar mais 16 de dano, cara Isso é muito bom E 32 de colisão Caraca, velho Ela vai dar 352 de colisão Caraca, isso é muito bom Vamos melhorar que estão aqui Mais 256 de ouro que já foi embora Beleza 825 de vida 176 de dano por segundo 176 de dano Ela dá a cada puf, 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 beleza Dano por colisão 352 Se o cara tiver o azar de deixar ela bater na torre Ela vai tirar 300 de dano Isso é uma coisa absurda, mano Beleza Ah, minha bandida maldita Ah, moleque Bom Deixa eu vir aqui Eu acho que vou comprar essas cartas aqui da mosqueteira, galera 50 cartas da mosqueteira Mais mil de gemas Meu Deus, velho Tá Gastei 25 mil Mais Mais 240 265 mil 26 mil e 500 likes Galera, pra fazer uma conta redonda 26 mil e 500 likes É muito importante mesmo E gastei 5 ali também 27 mil likes Eu gastei 270 mil De ouro Foram 270 mil de ouro gastos, galera Vamos montar Um deck aqui Bolado Com essa bandida Pra gente ver o que a gente faz A gente tá Vou abrir já esses baúzinhos aqui, cara Porque eu sou muito Abridor de baús Esses baús de madeira Eles vêm em coisa muito boa Pode acontecer de vir uma carta lendária No baú de madeira, mano Beleza Temos dois baús de ouro aqui Vamos botar esse de prata aqui Pra já E ficar ali no aguardo Vamos abrir esses dois de ouro aqui Bom Goblins, beleza Ó, épica Beleza, esqueletão Vamos abrir esse outro de ouro aqui Pra gente ver o que que faz 200 de ouro 1 cavaleiro 11 esqueletos 24 bombardeiros Nossa, meu bombardeiro Vai ser minha primeira carta maximizada, mano Vai ser bombardeiro Vai ser, não sei se vou O ariete O meu ariete 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 Ha Esse bicho aí Ele tá no nível 1 Eu nunca upei ele, galera Temos mil cartas dela E eu nunca upei Eu acho que dá pra chegar no nível 8 Eu acho que dá pra chegar no nível 8 Tá Tá bom Tá bom E a galera tá Buscando a batalha de clãs aqui Eu já voltei pro meu clã Tava lá no clã dos youtubers Já voltei aqui pro clã da Vernarquia Deixa eu ver aqui quem é os 5 primeiros Raybon, como sempre ali Caraca, o Raybon Essa temporada O Raybon vai passar de 5 mil troféus, galera 4.900 Arthur 4.700 Donald Trump 4.700 Lorde também 4.700 Nossa Taylor Ryan Veno Extreme Lucas Uchiha King Corleone E Johnny Royale Parabéns aí Os 10 primeiros colocados Aqui do clã E parabéns também A todos os outros Que estão aqui no nosso clã Que todos eles são fundamentais Todos, todos, todos Hoje de manhã Eu joguei com a galera A batalha de clãs Ó, a Duda tá jogando Velho Posso ver tua batalha, amor? Vamos ver Vamos ver só um pouquinho, galera Vamos ver um pouquinho A batalha de Duda Tá em 40 segundos Tá Eles estão Beleza Nossa Quem botou o esqueletinho Foi quem? Jogou em cima do tronco O esqueleto Foi o Foi o Esse Esse dragão Dragão não Esse gigante real de Duda Vai levar a torre deles Bola de fogo Tem? Joga bola de fogo ali Naqueles barbos todos Hum Hum Tinha que jogar uma bola de fogo Joga bola de fogo ali Naqueles bárbaros É, Duda falando que não tem Caraca Era jogar uma bola de fogo Ia pegar os 4 bárbaros Mais 2 bárbaros de elite Ia pegar os 6 bárbaros, mano Nossa E esse pepecão aí Bonito Vocês tem que atacar agora Pra direita Pra esquerda Porque vale Ganhou Acabou Uh Ha ha Bom jogo, Dardinha Dardinha e Donald Trump Boa, boa, pinguiz Ha 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 Beleza, galera Ainda Ainda podemos espreitar A batalha de Duda Eu vou montar um deck aqui É, usando Usando a bandida E já volto aqui Vou ver com Em qual deck Que ela se encaixa melhor E já volto pra gente trazer Uma batalha bolada Beleza, galera Com a ajuda do Raybon Nós conseguimos montar Esse outro deck aqui Que consiste em Bandida Mineiro Arqueira Mega servo Esqueleto Veneno Torre Inferno E Zap Galera O Raybon Nos deu o dica Desse outro deck Aqui também Que vocês estão vendo E Eu tentei, galera Jogar com o meu deck Tradicional Esse aqui Trocando O mago de gelo dele Pela bandida Ele ficou o mesmo custo Porém, eu tirei Mago de gelo E a bandida E não funcionou Esse meu deck Só funciona Com o mago de gelo Galera Eu perdi 5 batalhas Seguidas Tentando jogar No multiplayer E não funcionou muito Então eu vou jogar Aqui com o Raybon Até porque A minha bandida Tá nível 2 Olha lá Eu tô com 5.500 troféus Tava com 5.655 Até porque A minha bandida Tá no nível 2 Ela teria que estar Pelo menos no nível 4 Galera Vou puxar aqui Um grande desafio E vou ver O que a gente consegue fazer Com a bandida No grande desafio Já que no multiplayer Ela não tá funcionando Por ela estar em nível baixo Ela é apenas nível 2 Ela teria que estar Pelo menos nível 3 Ou nível 4 Galera Pegamos aqui O Lorde Jesus Boa sorte Mano Jesus Do Goblin Garage Beleza, mano Falou boa sorte também Cara educado Bom O que que A nossa intenção aqui É fazer um combo De corredor Com a Ariete Galera Vamos jogar o Ariete Ela faz Ela foi de encontro Ali ao Cavaleiro do cara Não tirou muito dano Porque ele tinha Os servos ali Em cima da cabeça dele Bom Já que ele tá vindo Com o servo Vou colocar Minha princesa Aqui atrás Pra tentar dar conta Do cavaleiro dele E agora Aquelas arqueirinhas Estão me atentando Mano Eu vou preparar De novo aqui O combo Eu espero Que ele não coloque Ele vai colocar De novo Bárbaros de Elite Pra segurar Esse nosso combo Galera Ele vai colocar Eu tenho certeza Mas a gente tem Aqui atrás A princesa Que vai morrer Pra esse Mega servo Beleza Ariete Chega na torre Não chegou na torre Beleza Os Bárbaros de Elite Conseguiram Segurar o Ariete Antes Já vou posicionar Aqui a lápide Novamente Outra vez Agora a gente tem Um problema maior Galera Porque ele tem Aqui o O mega servo Que morreu Depois né Mas o mega servo Tava atrapalhando A gente E a nossa torre Tá com 700 De vida Galera Jesus Facilita aí Tem aqui Um bandido Sei que lá no passado Perdoa um bandido Nossa coisa horrorosa Mas beleza Galera Princesinha aqui Pra acabar Com as arqueiras Já joguei mesmo Corredor adiantado Não vou jogar o Ariete Junto com ele E a nossa princesa Vai dar bastante Vai matar Esses servos Que tão vindo pra cá O mineiro dele Colocou o mineiro adiantado Pra parar antes Da nossa torre Pra pegar Ó a bandida Trabalhando Vai bandida Eu confio em você Não morre Pra esse mega servo Morreu A bandida Ela tá muito fraca Se bem que ela tá nível 1 Bom Mega servo Caraca O cara tem cemitério Ele tá vindo com um combo De Olha velho Caraca Agora ferrou grande Ferrou grande Ferrou grande Eu vou perder essa torre Perdi Só perdi Bom Mas a torre dele Também tá com 300 de vida Eu acho que a gente consegue Dar a volta o jogo Até porque a gente tá indo Com dois mega servos Aqui em direção Cara Os nossos dois mega servos Vão levar o mega servo dele A nossa princesa Vai morrer Pro Ele tá vindo pra 3 coroas Mano Isso não vai ser esperto Da tua parte não Isso não vai ser esperto Da tua parte Vim pra 3 coroas Porque Cara A gente vai dar dano aí A gente vai dar dano aí E eu vou partir pra coroa Da direita Cara E o cara tá vindo pra 3 coroas Colocou até o mineiro Mano Colocou até o mineiro Cara Eu acho que não é boa ideia dele Vim pra 3 coroas Tá Ele colocou o mineiro Ih Vou colocar o ariete aqui Pro Esqueci totalmente Pro cemitério Tentar Cara Distrair o cemitério Com o ariete Bom A nossa princesa Sobreviveu Ele deu bastante dano ali Na nossa Torre do rei Mas o ariete Conseguiu chegar lá E a gente vai conseguir Dar um dano ali nesse Olha Vai colocar o mineiro Adiantado de novo A gente tem duas princesas Em campo galera Isso é excelente Isso é excelente pra gente Caraca O cara tá cismado Com o cemitério Mano Colocar meu exército De esqueletos aqui Ele matou tudo Com apenas um único zap E vambora O ariete aqui novamente Pra tentar distrair Esse cemitério Que ele colocou E já vou colocar O corredorzão Cara Ele já colocou O ariete vai bater Bateu O ariete bateu E o corredor Tá batendo Galera O corredor tá batendo Tá batendo Beleza O ariete conseguiu Nossa cara Os bárbaros de elite Morreram Ficaram lá embaixo E a gente agora Tá na vantagem Galera A gente começou perdendo E estamos na vantagem Aqui agora Porque isso aqui é domínio Total mano Vai ariete Vai corredor Ih ele vai defender Com o cemitério Mano Ele vai defender Vai tomar a burduada Do ariete Vai ficar esperto E vai tomar duas burduadas Do corredor Pra perder Rapá Bom jogo Jesus Jesus Muito bom galera Muito bom Eu vou jogar agora Com outro deck Que o Raybon Montou Que eu quero ver Como que a gente vai Sair com ele Galera Lembrando que eu tô jogando Aqui o grande desafio Porque no multiplayer No nível de troféu Que eu tô A bandida tem que ser Pelo menos nível 4 Cara Eu vou jogar com isso aqui Agora vou procurar Uma batalha pra gente Bolada Beleza galera Pegamos aqui Um Xing Ling Do Clão Wind Beleza Vamos ver se a gente consegue Fazer o nosso combo Aqui O que que consiste O combo daqui Galera É um combo de mineiro Com veneno Eu vou colocar Minhas arqueiras aqui Separadas Pra ver o que vai colocar Colocou arqueiras separadas Vou colocar esqueletinhos Separados também Porque eu não sei Qual é o combo do cara Mano Tá Ele não vai colocar nada Meu elixir tá cheio Novamente Beleza Torre inferno Colocou gigantão Agora já tô ligado No que que vai ser Coloquei mal demais A torre inferno O gigante tá acertando A torre Sem tomar flechada Do Da Da torre Cara Da torre da princesa Caraca Coloquei muito mal Minha torre inferno Sou uma besta Velho Tá Mas deu certo A gente tomou Um hit do gigante Vai 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 Leva leva Não levou Tá Eu queria muito Que a Que a nossa bandida Levasse A fornalha A galera do clã Tá me assistindo ali Galera Porque eu falei Que ia testar O deck do Raybon Raybon tá com Quase 5 mil troféus Eu tenho certeza Que ele vai subir Mais uma liga Porque o Raybon É bolado Temos muitos jogadores Ali bolados Esse é o combo Galera Veneno com mineiro Eu coloquei o veneno Mais pra frente Por quê? Porque eu queria Que destruir Aquela fornalha dele Mas poderia ter colocado O veneno Pegando mineiro também Que assim Ele ia dar Um dano Ó De novo velho Cara Eu tô errando Eu tô errando a mão Galera Desculpa Eu tô errando a mão Da torre inferno Eu que tô me ferrando Com isso Eu que tô me ferrando Com isso O gigante Não tá tomando dano Da coroa Essa torre inferno Ainda foi pior Porque ela não tinha Raio de alcance Pra chegar no gigante Agora a gente tomou Essa partida A gente vai perder Galera Essa partida A gente vai perder Não pode ser Mano Duas torres inferno Que eu coloquei errado É que eu fico nervoso Comentar e jogar Ao mesmo tempo Galera É complicado Nosso raciocínio Fica muito difícil Bom Vou usar aqui A nossa bandida Aquele que tá nível 1 Porque é grande desafio Já vou jogar o mineiro Lá em cima E o veneno Galera Agora o veneno Vai dar bom Daquele lado Porque ela vai praticamente Agora Eu vou tentar Acertar a torre inferno Eu acho que daqui O gigante vai ter que Entrar mais pra dentro Mano Não acredito Não acredito Mano De novo E a torre inferno Não tá chegando No gigante Galera Nem a torre inferno Nem a torre da princesa Da arqueira Perdão Cara Se a gente ganhar Vai ser muita sorte Três torres inferno Que eu erro Três torres inferno Que eu erro Bom O veneninho Pegando ali A fornalha deles E vai levar também A arqueira Isso vai ser Bom pra gente Galera Cara Eu não vou errar Essa torre inferno agora Eu não vou errar Agora eu quero ver eu errar Quero ver eu errar Erra agora Erra agora Tá Vou dar um zap Pra ele mudar o agro Eu botei ela muito tarde E pra mudar o agro Do gigante Pra torre inferno Dei um zapzinho Funcionou Galera Tá Estamos lá no tempo extra Tá com 600 de dano A torre dele Vai tomar muito dano Agora com esse veneno Vai morrer ali Os bárbaros dele Bastante Morre mais um Morre mais um Morre mais um Morre mais um Não morreu Mas eu morrei agora Pra usar que eles Morreram Beleza 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 Cara Ai caraca Torre inferno Torre inferno Torre inferno Isso Mira pra torre inferno Seu maldito E agora tá tomando dano Da torre inferno E da torre Já era Veneninho Lá em cima Com mineiro E levamos pra casa a vitória Galera Ui ui Leva 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 Não levou Vou dar um zap Terminando com zap Boa Boa galera Eu não consigo jogar Com a bandida Ainda no No multiplayer galera Eu preciso upar ela Pra nível 4 Pelo menos Ela precisa chegar Na nível 4 Pelo menos Pra jogar Nesse nível de troféus Que eu tô Que é 4.654 Mas enfim Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Galera Se puderem Deixem aquele super like Nós gastamos muito ouro No início do vídeo E eu queria tipo 10% apenas De likes Do ouro Que nós gastamos Eu acho que a galera Da Venarquia consegue E muito obrigado A todos que assistiram Galera Deixem aquele super like Fiquem Bem